Uma loja de celulares foi alvo da chamada Gangue na Marcharré na madrugada de quarta-feira. O crime aconteceu na esquina das ruas São Paulo e Uruguai, na região central de Cascavel. De acordo com a polícia militar, os marginais utilizaram o Fiat Elba para arrombar a porta. Contudo, eles não conseguiram adentrar no estabelecimento. Apesar disso, o prejuízo deixado pelos bandidos foi grande, uma vez que os móveis e produtos dentro da loja foram danificados, além da porta que foi destruída. A loja foi inaugurada recentemente e o proprietário colocou pilastras de ferro na frente da porta justamente para tentar evitar este tipo de ação criminosa. O Elba, utilizado no arrombamento, foi abandonado pelos marginais, que fugiram em um celta de cor prata. Ainda conforme a PM, o Elba não tinha queixa de furto. O automóvel foi recolhido ao pátio do 6º Batalhão. Buscas foram realizadas, mas até o momento os criminosos não foram encontrados. KTV, um portal diferente. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL